Voltando com o nosso Prosa Café e Viola, diretamente aqui da cidade de Franca, São Paulo. Hoje, fazendo a cobertura do último evento do Perfil Sertanejo. Se você tá ligando agora, não sai daí mais não. Aproveita e já manda com o cafézinho, ou você mesmo com o cafézinho. Já se assente aí na potrona pra curtir o que há de melhor na nossa boa e autêntica música sertaneja. Vamos pra lá? Evento Perfil Sertanejo. Dando continuidade aqui ao nosso evento do Perfil Sertanejo. Lembrando você aí de casa, acesse lá perfilsertanejo.com.br. A gente vai receber mais uma dupla sertaneja pra cantar aqui com a gente no nosso palco do perfil. Que é a Priscila e Patrícia, gente. Elas que estão aí com a carreira novinha, quentinha, né? Começaram aí 2019 nesta dupla sertaneja. Estão iniciando aí o seu repertório, compondo, escrevendo, né? As suas músicas sertanejas. E logo mais a gente vai poder acompanhar o álbum autoral de Priscila e Patrícia. Mas a gente vai conhecê-las neste momento. Então, convido pra subir aqui ao palco do Perfil Sertanejo, a dupla. Priscila e Patrícia. As nossas palmas. Seja bem-vinda. Vamos cantar modão, gente? Mais música aí pra nós dançar. Bora lá. Bora. Todo mundo enchendo a barriguinha. E a gente vai cantar pra vocês, embalar esse momento gostoso. Enquanto vocês comem, a gente delicia com vocês aqui através das músicas. Muito obrigada, Fran. Obrigada, Aldemir. Obrigada, Marquinho. Obrigada, Perfil Sertanejo. Que tá nos ajudando a impulsionar esse início de carreira. Tá dando um gás muito especial pra gente. E a gente tá muito feliz de estar aqui, né, Patrícia? Sim, muito felizes. Vamos cantar com coração. Um prazer imenso a gente estar aqui. Pra quem não sabe, nós somos irmãs. Cantamos desde do Beabá. Mas agora nós estamos levando um pouquinho a sério esse nosso amor, essa nossa paixão pela música. Vamos cantar? Essa é das boas. Christian Ralf. Que saudade. Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Oh, delícia Pra continuar nessa vibe de clássicos gostoso Vamos tocar Evidências Essa é boa Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas eu não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Faço tipo E nessa loucura E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que tem saudade Que ainda você quer viver Que tem saudade Que tem saudade Obrigada Sertanejo Sertanejo bom demais E agora a gente vai fazer uma moda um pouco diferente Que está mais dentro do nosso perfil de trabalho Sertanejo universitário Mas é um prazer muito grande estar subindo aqui Depois de tantas feras a responsabilidade aumenta É bem grande E eu acho legal dizer também Aproveitar que a gente está aqui em um ambiente família Super à vontade Que tanto eu como ela não estamos 100% na voz Ficamos uma semana ruim Quem trabalha com voz sabe Que quando a gente pega a gripe e fica roubo Acaba com a vida da gente Vem dobrado Custa, vem, mas quando vem Aí a gente coloca amor E a coisa fica um pouco melhor Né? Então bora fazer mais uma saideira aqui E aí 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 Ah Esse tom de voz eu reconheço Misturar de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi tua voz, respirei aliviado Quanto amor guardado, quanto tempo a gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 no fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 é o fim daquele medo bobo Quanto amor guardado, quanto tempo a gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, iê, 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 no fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 é o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Obrigada! Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos Sua colaboração não financia só mais um caderno Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando Colabore e veja como você constrói essa história lbv.org barra nota 10 Proteger a infância é acreditar no futuro